Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mutação da calopsita cara amarela. O que acontece? Você vai subir na minha cabeça igual à idade também? Por que vocês gostam da minha cabeça? Hum? Hum, flor? O que acontece? Quando a gente fala em cara amarela, aí você não aparece, aí aparece ou eu ou você. Hum? Quando a gente fala de calopsita cara amarela, vem cá, amor. Não! Olha o meu cabelo. Quando a gente fala de calopsita cara amarela, a pessoa vem até a gente e fala, eu quero uma calopsita cara amarela. E tem várias e várias e várias mutações da calopsita cara amarela, mas a maioria das pessoas acham que a cara amarela só é essa aqui. Que no caso seria a lutino. Tem gente também que chama de albino cara amarela, como também tem gente que chama albina de lutino cara branca. Eu conheço essa como lutino, por ser cara amarela, e a outra que tem a cara branca, de albino. Mas tudo bem. Então o que acontece? Não existe só esse tipo de mutação da cara amarela. Essa aqui seria uma lutina. A lutina porque ela tem o olhinho vermelho. Tá gostoso aí, tá? O olhinho unha? Que feio! O olhinho unha é feio. É feio. Então o que acontece? Não tem só a cara amarela lutino. Eu vou falando e eu vou deixando uma fotinho aqui desse lado, tá? Das que eu achar, porque tem muitas que eu posso não achar. Tem a lutino cara amarela. Tem a cara amarela cinza pérola. Tem a cara amarela canela. Tem a cara amarela canela pérola. Tem a cara amarela arlequim cinza. Tem a cara amarela arlequim canela. Tem a cara amarela reverso. Tem a cara amarela fulvo. Tem a cara amarela... Eu não sei se eu já falei arlequim, mas tem vários tipos de cara amarela. Então, eu vou deixar aqui desse ladinho, certo? O que acontece muito é que a pessoa baseia o rostinho numa calopsita que ela gosta. E eu pensei em fazer esses vídeos justamente pra conseguir ajudar essas pessoas, porque às vezes a pessoa quer uma calopsita de uma certa mutação e não sabe como passar isso ou pro criador que ela quer comprar, ou pro pet, ou pra casa de ração. E acaba ficando um pouco difícil. Então, eu vou deixar o roll, as fotos aqui, vocês vão voltando o vidinho, eu deixo a foto com o nominho embaixo, tá? Pra você poder saber as cores da calopsita. Às vezes você tem uma calopsita aí na sua casa e ela é de uma cor que você não sabe que cor é essa. Espero que esse vidinho ajude. Também tem a calopsita silvestre, ó, esqueci da silvestre. E a silvestre é a base de todas as calopsitas, porque elas que vieram da natureza e através delas que saíram as outras cores. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Eu respondo, se possível, eu faço até um vídeo pra poder tirar essa sua dúvida, mostrando pra você o passo a passo, certo? Já dá aquele like aí, ativa o sininho, se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Fala tchau e para de coçar esse barrigão. Olha como você é linda. É? Tchau. 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 Tchau.